Fala pessoal tudo bom com vocês vamos para mais um vídeo mais uma oportunidade aqui de você ganhar criptomoeda aí você encheu seu cofrinho aí né de criptomoeda são pequenas frações mas aquilo que eu falo né você é o aos pouquinhos você vai crescendo teu cofrinho Ok então dito isso aí você precisa saber que faça né te paga gratuitamente e também te paga também dentro da falsete pay que é uma microalot que recebe esses valores pequenos que as grandes exchanges não recebe então por isso que eu aconselho você abrir uma conta na falsete pay caso você não tenha uma conta na falsete pay tem um link aí na própria descrição do vídeo também primeiro comentário vocês clicam tem um vídeo vídeo tutorial se você não sabe como é que você criou a conta aqui porque essas plataformas só paga na falsete pay porque ela tem aí né um api que faz aí a interação né o contato a conexão direta tanto para pagamento comprar recebimento Ok então dito isso aqui é meu canal caso você queira dar uma navegadinha aí nele aí tá você vem aqui embaixo tem vários vídeos aqui também ó tá de você aí poder também ganhar criptomoeda aí tranquilamente dá uma navegada aqui se puder aí tá bom e aí tem vários vídeos aqui de vários mais dentro do nicho aí é de criptomoeda ganhando resta tá e renda em casa ok então pessoal vamos aqui para a nossa falsete aqui também lembrando que você pode também é fazer aqui né aqui um favorzinho aqui que dá trabalho a gente pegar essas plataformas aí boa que paga né também gratuito também que meu canal é um canal que traz conteúdo gratuito tá aí fico aí é esperando de vocês também essa retribuição pelo menos não faz nada esse registro dá um likezinho aí para poder fortalecer o canal e vamos que vamos eu vou apresentar para vocês essa cripto aqui essa cripto chamada feiora tá essa fera faz parte do portfólio da falsete pay e quem é falsete pay falsete pay né como eu sempre mostro para vocês aqui né é uma é uma micro wallet né que você tem aí grande possibilidade aí que eu vou mostrar para vocês aqui essa daqui é a falsete pay como vocês podem ver aí ok então aqui você vai fazer o cadastro onde você vai pegar todas as criptomoedas aqui ó que faz parte é inclusive a fiora né é essa cripto aqui que eu vou mostrar para vocês aqui essa aqui tá essa aqui é a criptomoeda que eu vou aí passar para vocês aí fi né da fiora é uma criptomoeda que está bastante avançando aí né ela está pegando o valor aí é bom você acumular ela crie seu portfólio aí também né das criptomoedas vai juntando tipo um cofrinho né eu chamo isso aqui a falsete pay de cofrinho porque você vai ó ganhando várias moedas aqui tá vendo aqui ó ganhando satoshi por satoshi vai aqui ó guardando aqui ó esse aqui é teu um cofrinho ok porque porque tem todas essas criptomoedas aqui que vai que você vai ganhando em falsa aí em em projeto aí né que o que que te paga como falsa e também aí aí a própria mineradora que te paga aí diretamente da falsete pay vai tudo para cá ok pessoal então dito isso para quem sabe por essa partinha aí essa parte assim né e vai lá para onde você quer né tem aí um de capítulo aí que também você pode aí fazer o uso dele aí tá bom então você depois que você tiver é o cadastro aqui você vai fazer sua foto mas antes disso pessoal vou mostrar para vocês aqui o preço da fiora da feia né então se você pega aqui essa essa calculadora aqui você vai ver né aqui ó o valor dela em real tá aqui é em brl se você quiser utilizar aqui o sd né é o ssd né o sd aí você vai ver que que ela tem um valor de aero 0.0057 ela tá melhor do que a shiba ela tá melhor de que aí a pep e outras criptomoedas que é mais evidente essa essa fraçãozinha aqui de feio ó tá eu sei colocando esse valor aqui feio é aí você vem aqui em dólar né se quiser aí traduzir em dólar eu coloquei aqui um e mas eu sd é um é uma feita custando isso aqui 0.005 então vale a pena você ganhar ela né porque se você for acumulando aqui ó 0.00290 essa quantidade que você vai ganhar aqui ó né dentro da aqui dentro da é dentro da faust então você tem que prestar atenção porque é cinco cinco minutos tu vai ganhar esses valores aqui um dia faz a faz a continha aí para você ver se não é se não vale a pena né tem site aí que você gasta tipo o jogo do tigre em fuja disso então você passa o dia aqui jogando a partir de jogando que não que não te paga nada vem aqui começa a fazer a fausta aqui ó de cinco cinco minutos tá bom pessoal então é uma dica que eu dou cara é que é aí vai depender de você depender de você do teu tempo da sua força de vontade do teu empenho porque o que vale aqui é foco né e determinação tá para você fazer se você não tiver então sai fora desse mundo aqui vai capinar ok então pela fala é falando isso vamos falar aqui da fausta né a fausta aqui como vocês podem ver se você quiser aqui traduzir ela é uma dica muito importante observe que você será banido se usar proxy ou vpn tá já tá te avisando aqui e aqui tá dizendo o seguinte ó essa torneira requer conta da fausta de peixe aí eu já falei tá e o clai dela aqui ó tá você vai aqui a reivindica 0.0159 feia a cada cinco minutos então tá aí todas as informações você só precisa do e-mail não é conta é e-mail aqui tá falando entre com só o seu e-mail da fausta de peixe né vai dar um exemplo aqui tá então você vem aqui na fausta de peixe tá depois que depois que você fizer o cadastro tudo aí né você vem aqui nela vem aqui no seu avatazinho aqui ó né no seu perfil tá e aí depois que aquela abrir aqui ó aí você vem aqui ó aí conta 7 e você pega esse e-mail aqui esse e-mail que é o seu e-mail da fausta de peixe não é carteira né é e-mail tá então dito isso você volta aqui coloca seu e-mail no meu caso aqui o e-mail é esse aqui ó coloca coloca aqui coloca aqui e aí ele vai você vai vir aqui embaixo você manda fazer o login né o login tanto faz é registro né como também é login você clica aqui tanto faz né ele vai abrir uma outra tela né essa outra tela aí é para você poder confirmar o seu login ok pronto abriu aí você vai você só vai aqui você tá validando o seu login tá o seu e-mail no caso tá você clica aqui ó não sou um robô manda verificar clica aqui espera a próxima tela a próxima tela essa daqui você só vai falar ok aqui né pronto já abriu aqui agora que você você já está apto a fazer o que a ganhar né a a fazer aí né o seu pai já tá logado aqui ó você pode ver que já tá logado é uma forte muito simples você pode fazer o dia todo ela de cinco cinco minutos né e ganhar aí o seu satoshi de toda escrita é que eu tô mostrando aqui ok é tudo gratuito essa foto aqui é a foto antiga ok que ela paga certinho dentro da fonte de peixe instantaneamente isso aqui é uma prova de pagamento tá essa prova de pagamento aqui serve para você mostrar para os seus amigos para os seus familiares e mostrar que em vez de ficar aí dormindo então é jogando vai ganhar nessa tocha ganhar dólar ok aí você clica aqui ó clive from faucet ela vai aí mostrar essa outra tela aqui essa tela que é uma tela de anti-boot para você poder é fazer né muito muitas pessoas a não vai sair muita muita coisa as pessoas querem ganhar dormindo aqui você não vai ganhar dormindo cara se você está aqui pensando em ganhar dormindo você vai para outro canal esse canal não é não vai nunca te mostrar você ganhar dormindo se você acha difícil as coisas então você é mais fácil você pegar sair da sua cadeira aí pega uma enxada e capinar será mais fácil de sentar aqui ficar fazendo uma coisa mais simples que ter isso aqui não tem mais é a forma mais simples que você ganhar honestamente gratuitamente desta forma assim que foi assim que eu comecei tá então se você não tem paciência e nem quer fazer nem entra aqui cara nem vê o canal nem entra para você ver o vídeo vá ver outro canal que te promete aí é para você ganhar dormindo ok então para você fazer esse anti-boot é muito simples tá você simplesmente ó ver aqui ó ver aqui ó o traço aqui representa esse zerinho aqui tá esse traço põe na tua cabeça seguinte esse traço pertence a esse zero então você tem que procurar da esquerda para a direita nesse caso são três traços isso quer dizer o que 30 a gente vem aqui procura isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó e o próximo é o que é x 0x isso aqui ó e o outro é isso aqui ó pronto agora o que tem que fazer fazer aqui ó não sou um robô tá aí você aí você pergunta será difícil você fazer isso aqui não é difícil cara difícil é você ficar com a você ficar dormindo aí e querer ganhar aí que o dinheiro venha todo 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 final de semana aí dentro do teu bolso aí a esse que é difícil e aí ele já fez aqui tá vendo você dá um verifica e aí se aparecer uma traginha uma taja né verdinha aqui é porque ela fez tudo certo pagou tá vendo aqui ó ela mandou lá para sua falsete pay ó 0.05 feio feio então a gente vem vamos aqui conferir a prova de pagamento a prova de pagamento a gente tem que sempre conferir né para mostrar aqui que realmente ela tá pagando e você pode fazer isso todo dia tá pessoal todo dia você pode deixa que você tenha tempo aí quem queira fazer aqui ó tá vendo 0.005 alguma coisa aqui ele mostra só esse esse primeiro dígito desse primeiro dígito aqui que foi de fato que ele pagou aqui aí você dá um refresh só esperar aqui mais quinze minutos tá lá é cinco minutos né você vai esperar cinco minutos aqui depois você volta novamente fazendo aí ele vai jogar novamente aqui instantaneamente aqui para falsete pay ok então basicamente pessoal é assim que você vai ganhar aqui criptomoeda gratuitamente aqui dentro da falsete pay tá eu espero que vocês aí tenha sucesso bons ganhos tá e que você aí se esforce né para aí você fazer aí uma estratégia de ganho dentro dessa forma dentro dessa falsete pay a falsete pay que eu tô te mostrando agora é a cripto né estou aqui com a falsete a cripto é para você ganhar aí criptomoeda gratuitamente e a gente e a cripto dessa vez é a feia a feia hora tá como já mostrei também então boa sorte